A palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 28 a 34 Naquele tempo um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este Ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma De todo o teu entendimento e com toda a tua força O segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo Não existe outro mandamento maior do que esses O mestre da lei disse a Jesus muito bem Mestre, na verdade é como disseste Ele é o único Deus e não existe outro Além dele Amá-lo de todo o coração, de toda a mente Com toda a força E amar o próximo como a si mesmo é melhor Do que todos os holocaustos e sacrifícios Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse Tu não estás longe do reino de Deus E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus Que bom se nós todos pudermos dizer a muitas pessoas Inclusive Há pessoas que podem estar me acompanhando agora Você não está longe do reino de Deus Deus lhe concedeu a percepção do essencial Das coisas que valem Deus o ajuda a entender que não existe nada mais importante do que Amar a Deus e amar o próximo Deus lhe deu essa percepção Valorize Porque isso é o Espírito Santo agindo dentro de você Suscitando o bem Dando-lhe condições de caminhar Na direção do reino de Deus Vamos uns ao encontro das eventuais perguntas dos outros Do desejo de acertar O desejo de aproximar-nos do reino de Deus Se o fizermos Certamente Um será sustento para o outro E as pessoas poderão caminhar Na estrada justa É palavra de vida eterna